Estamos juntos, mano. 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 O galera está indo embora, mano. Vamos lá. 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 Abertura Décimo por volta A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 17 Eu tinha passei Você podia deixar de passar eu sou mais rápido, vamos evitar uma colisão vamos evitar um acidente não dá, não consigo não dá, mano, essa pica não deixa eu passar, velho tá, mano, bandeira amarela, por favor ai, laga não, filho não dá pra mim, meu Deus não dá pra mim não dá pra mim Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Os pneus do carro adversário já rodaram 5 voltas. O tempo na última volta foi de 1.38.0.3. Você está ganhando 3 décimos por volta. Tá bom trabalho. Ele freia aqui. Eu sou mais rápido, mas ele freia. Eu sou obrigado a frear também. Eu sou mais rápido, mas ele freia. 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 Então o meu dedo está caçando E aí 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 Cuidado, cuidado, cuidado O safety caro virtual está ativado Reduz a velocidade e mantenha delta positivo E aí E aí E aí Confirmado, vamos te receber no fim desta volta VSC terminando Vamos passar a bandeira verde Mantenha a diferença de tempo até a bandeira verde Ah, não Ah, piscagada Ah, troca a minha asa Por favor, Diogo Troca a asa Ai, não acredito, cara Pneus médios gastos Ok A diferença de tempo para o líder 23.4 segundos Vou ter eles no mão pra cá Ai, não trocou Libera, libera Parada fantástica Por favor da mãe Trocaria do meu bico Fim da estratégia de Inferno Sobre Leve esses pneus até o fim agora E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa diferença com o carro da frente é de 3.1 segundos. Tchau. 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 A áudio não tá funcionando, viu? Ah, não sei. A áudio não tá funcionando, viu? Ainda temos energia de sobra, use o botão de ultrapassagem. Se você acha que pode passar, use o botão de ultrapassagem e veja o que pode fazer. Mas nas curvas, Jeff, não tem como. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A áudio não tá funcionando. A diferença de tempo para o carro da frente é de 1.6 segundos. A áudio não tá funcionando. A áudio não tá funcionando. Não tá funcionando. Não tá funcionando. A áudio não tá funcionando. A áudio não tá funcionando. A áudio não tá funcionando. Boa, ultrapassagem. O TRF foi ativado. O TRF agora está ligado. Você está aumentando o espaço de você e o carro de trás em alguns segundos por volta. O TRF foi ativado. 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 Vamos lá. 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 Você está na terceira posição, terceira posição. Menos de um segundo separa vocês. Ele está com pneus duros gastos. A diferença de tempo do carro de trás é de 6.3 segundos. Ele está com pneus médios gastos. A distância até o Lívia é de 1.6 segundos. Cuidado com pneus, cuidado com esses pneus. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. Cinco voltas para o final. E aí, vamos lá. É inacreditável, velho. É inacreditável, velho. Vou forçar, velho. Vou forçar, sim. Ah, vi falar que eu podia ter evitado aquela colisão. Ah, tá bom, cara. Na moral. Cuidado, acho que você vai começar a ter aderência nos pneus logo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ok, estamos a um segundo no carro da frente. Prepare-se para usar o DRS para ultrapassar. E aí, vamos lá. Enquanto, sigam para cerca de cinco voltas. A diferença é de menos de um segundo. E no saco tem os dois gastos. O tempo na última volta foi de... Um, treinta e oito, zero ponto cinco. Você está se distanciando cerca de dois décimos dos voltas. E aí, vamos lá. 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 Só tomar cuidado para não tomar mais três segundos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ah, Scarpa, dá para você tirar. Tira esses seis segundos do... Isso, Scarpa! Isso, garoto! Três seis segundos do dela. Vai compensar Quase acabar com a minha corrida que você fez Quase acabar com a minha corrida que você fez Tchau. Tchau. Tchau.